Pôs instalada na tarde desta quarta-feira, a sala é interligada de registro civil na maternidade Carmosina Coutinho. A ação é desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, em parceria com a Prefeitura de Caxias, por meio da Corregidoria de Justiça. Em Caxias, o cartório do terceiro ofício será o responsável pela emissão das certidões de nascimento. Permite que as mães saem da maternidade já com o registro dos seus filhos. Então, assim que registrada a criança, se o pai estiver em outra cidade, ele pode já obter a certidão da criança já na localidade onde ele estiver. Esta unidade é a 29ª instalada no estado do Maranhão. Em Caxias, ela vai permitir mais agilidade na emissão do registro civil. A solenidade de instalação da unidade foi realizada virtualmente. E hoje eu fico muito feliz, porque eu faço parte dessa nova história que faz parte do Maranhão e do Brasil. Acabar com o sub-resisto é um momento ímpar na história deste país. E Caxias pode sim, como você disse, ser referência. Referência não só para o estado, mas para todo o país. Até porque quando uma criança nasce, já passa a ser uma obrigação do estado, o registro. E este é um presente para as mães. Olha aí, Fábio, quando a felicidade é muita, ela vem em dobro, né, rapaz? A Caxias, de fato, já inicia de forma diferente esse processo. Parece que é a primeira unidade interligada, né, Jaqueline? Que a gente vê logo dois aí recebendo a certidão na própria maternidade. Isso é motivo de muita alegria. A gente precisa ter essa unidade de registro civil dentro da maternidade, para que todas as mães, logo após o parto, já possam ter o direito de registrar seu filho e já sair com a certidão de nascimento. As primeiras crianças a terem seus registros de nascimento emitidos foram Esther Delmiro Duarte e Heitor Delmiro Duarte, filhos de Maria dos Reis. Ela é de Codó, mas teve os bebês em Caxias. É uma facilidade imensa que a gente pôde ter, né, assim que a gente receber a notícia que a gente poderia estar fazendo esse procedimento aqui, o meu marido não pensou duas vezes, não, a gente vai fazer logo, que é bom, que já sai registrado, sem burocracia alguma. O registro civil de nascimento, ou simplesmente certidão de nascimento, é o primeiro documento obtido por qualquer pessoa e aquele que torna oficial para o Estado a existência do indivíduo. Se a criança tiver necessidade de um atendimento médico, transposta para uma outra cidade, né, ela precisa de ter o registro civil. Faz parte da cidadania, do direito de cidadania dela.